Música A gente hoje vem falar de um projeto que tramita na casa de suma importância para a região do Vale do Jamari que é a suplementação de 15 milhões e 200 mil reais. Tem o financeiro, está na conta, dinheiro federal, uma emenda do senador Assir, mas não temos o orçamentário. Então se tivesse um consenso, senhores deputados, eu pediria a inclusão na ordem do dia desse projeto, devido a importância desse projeto. A comunidade e a região de todo o Vale do Jamari espera ansiosamente há vários anos por esse hospital e temos já o início, a obra total será um valor maior, passa dos 30 milhões de reais, mas já está na conta 15 milhões e 200 mil reais. Já foi feita a licitação, só falta simplesmente aprovação pelo plenário e já vai ser empenhado e ainda programado, para esse mês ainda, a ordem de serviço para o início da construção. Então nós sabemos da expectativa que gera na população, então eu pediria, se fosse o consenso, Lebrão, Adelino, que conhece bem a realidade, se tiver o consenso dos parlamentares, se tivesse essa aprovação da suplementação, é dinheiro federal, já está na conta, eu agradeceria. Música Música Música